Música Veio Deus Apolo pra esta terra decadente Trazendo a razão ao derrotar a serpente Para Deus Apolo não existe obstáculo Usa pitoniza, profetiza seu oráculo Veio Deus Apolo pra esta terra decadente Trazendo a razão ao derrotar a serpente Para Deus Apolo não existe obstáculo Usa pitoniza, profetiza seu oráculo Para se tornar um ser excelso Tem que construir Templo de Delphos E concentrar O seu desejo Em conhecer-te A ti mesmo Para se tornar Um ser excelso Tem que construir Templo de Delphos E concentrar O seu desejo Em conhecer-te A ti mesmo Veio Deus Apolo pra esta terra decadente Trazendo a razão ao derrotar a serpente Para Deus Apolo Para Deus Apolo não existe obstáculo Na busca desta verdade Tem que ter sinceridade E também muita humildade Pra saber que nada sabe Na busca de tal verdade Tem que ter sinceridade E também muita humildade E também muita humildade Pra saber que nada sabe Na busca desta verdade Tem que ter sinceridade E também muita humildade Pra saber que nada sabe Na busca desta verdade Tem que ter sinceridade E também muita humildade Pra saber que nada sabe Na busca de tal verdade Tem que ter sinceridade E também muita humildade Pra saber que nada sabe